9-5-2-49-86 com Vanessa. Estúdio JV, Salão e Barbearia. Está no ar, Mega News. As notícias do seu bairro, da sua cidade, da sua região, do Estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação, Bruno Mesomo. Olá, seja bem-vindo. Sexta-feira, dia 30 de agosto, está no ar o Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Grato pela sua audiência, grato pelo seu carinho. Você bem-vindo, bem-vinda aqui conosco. Já pergunto como está a sua cidade, como está a sua rua, como você está. Final de semana, chegando. E o Mega News está no ar, sempre de segunda a sexta-feira. Aqui no Facebook e também na página do portal bmnewsbrasil.com.br O Mega News tem oferecimento da Giordani Gastronomia Cultural. De segunda a domingo, o melhor do rodízio italiano, na Via Trento, no Vale dos Vinhedos. Você conhece acessando giordani-gastronomia.com.br FIDAR e Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A FIDAR está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e também da região. CJP Construindo Sonhos. CJP Construções Concretizando Sonhos. Sobra do início ao fim. De segunda a sexta-feira, a gente também traz as ofertas do Mercado União, o ponto da economia. Localizado na rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Hoje é dia 30 de agosto. Faltam 123 dias para acabar o ano. Hoje é dia nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla. Você acessa essas informações e esses destaques no portal www.bmnewsbrasil.com.br Esse é o Mega News, de segunda a sexta-feira. Já vamos trazer as principais manchetes, os principais destaques desta edição aqui do Mega News. Após fugir de abordagem policial, o motorista é detido na BR-470, em Bento Gonçalves. Júri condena homem acusado de feminicídio em Garibaldi. Jovem de 21 anos é preso em flagrante por receptação de mercadorias furtadas de caminhão em Caxias do Sul. Perícia aponta falha mecânica em brinquedo que feriu duas jovens em Parque de Aventura, em Nova Roma do Sul. E ainda, segurança pública é tema de encontro com presidentes das associações de moradores de bairros em Bento Gonçalves. E ainda nesta sexta-feira, toda sexta-feira, o Francisco Malgarim traz dicas de beleza. Nesta sexta, por que não fazer progressiva em dias de mechas? Essa é a super dica de beleza desta sexta-feira. E ainda, jovem que maquiou o girafa afirma não ser contra o Bolsonaro. Bento ganha atrativo turístico central de 147 milhões de reais. Piazza Salton é lançado oficialmente. Rotatória na Avenida São Roque ganha novo visual em Bento Gonçalves. Festival de Balonismo será lançado na próxima segunda em Bento. Armazém das Pontas ocorre neste final de semana em Bento Gonçalves. Ainda, a maioria dos casos de violência doméstica não chega à delegacia. Pequenos negócios abriram 437 mil vagas no primeiro semestre. Cresce o número de inadimplentes com renda comprometida em dívidas. São os principais destaques, as principais informações que já estão, inclusive, disponíveis aí para você acessar, para você ler aí no portal bmnewsbrasil.com.br. As informações da sua cidade, as informações da sua região estão aqui. Você é bem-vindo, bem-vindo à nossa programação. Vou trazer também as informações esportivas, porque a trilha identifica, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entre os destaques esportivos, pela Sul-Americana, Corinthians e Fluminense empatam. Em 1x1, Corinthians passa de fase. E ainda destaque que eu vou trazer agora para você também, porque a gente sempre traz os destaques esportivos. Grêmio negocia troca com o Cruzeiro. E Jorge Jesus responde Renato Portaluppi. São algumas das informações esportivas que também a gente vai trazer. Para você que acompanha o Mega News, notícia e informação à sua disposição. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. Fique à vontade para participar conosco. Lembrando, está valendo ingressos, dois ingressos para o cinema. Você só precisa comentar, eu quero. Você comenta aí, eu quero. Estará concorrendo, portanto, ingresso para o cinema. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. As informações aqui no Mega News. Previsão do Tempo. Olha, gente, neste momento, a temperatura na região metropolitana da Serra Gaúcha. Marcando 24 graus e 5 décimos. A umidade relativa do ar em 60% neste momento, hein? Vendo soprando, vento soprando a 11 km por hora na direção noroeste. Você vai participando, você vai interagindo conosco. Está valendo ingresso para o cinema, hein? Você compartilha e comenta, eu quero. Olha, depois do calor dos últimos dias, principalmente as altas temperaturas da quinta-feira, o cenário muda na maioria do território gaúcho ao longo desta sexta-feira. Uma frente fria avança pelo Estado e deve provocar instabilidade na maioria das regiões. Na Serra Gaúcha, as pancadas de chuva ocorrem de forma isolada. Chegando somente a partir da tarde. Em Caxias do Sul, mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 30 graus. O dia deve ser marcado por pancadas de chuva em alguns pontos e trovadas. No sábado, amanhã, portanto... Previsão para o final de semana. No sábado, dia 31, amanhã, a instabilidade passa a atingir todo o Estado do Rio Grande do Sul, hein? A chuva deve ocorrer de forma contínua, acompanhada de descargas elétricas e vento de até 60 km por hora. Portanto, a chuva deve atingir todo o Estado do Rio Grande do Sul. Amanhã, no sábado, teremos um final de semana chuvoso. O que aponta aí a meteorologia. As condições climáticas para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai saber, vai acionar o pessoal aí do Clima Tempo. O pessoal participa conosco. Sempre traz as informações. Sempre traz os destaques aqui no Mega News. Dá previsão do tempo. Neste momento, na região metropolitana da Serra Gaúcha, temperatura em elevação. Chegando já aos 25 graus. Chegando já aos 25 graus. Depois de calor aí dos últimos dias, principalmente as altas temperaturas. O cenário acaba mudando um pouco no território gaúcho ao longo desta sexta-feira. Uma frente fria está avançando aí pelo Estado. Deve provocar instabilidade na maioria das regiões. Na Serra Gaúcha, as pancadas de chuva ocorrem de forma isolada. Chega somente a partir da tarde. Em Caxias, a mínima foi de 14 graus nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. E a máxima deve chegar aos 30 graus. Portanto, bastante calor. A temperatura, neste momento, chegando já a 25 graus na região metropolitana da Serra Gaúcha. A gente segue por aqui com o Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. As notícias da sua cidade, as notícias da sua região estão aqui, hein? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela gentileza. Você vai participando, vai interagindo conosco. Mandar uma alusão para a Jucimara. Algebem. O Mário Izele está com a gente. A França está conosco. A Maria Salete está conosco também. Obrigado pela gentileza. Joel Bolsonaro participando. Grato pela companhia, grato pela audiência. A Mara Félix também está conosco. A Patrícia Pinheiro. A Diane Provence também está conosco. A Loreni Tomaz. Muito obrigado. A Márcia Gobato está conosco. Obrigado pela gentileza. A Francine Forest. Tem Pinto Bandeira com a gente. Obrigado. A Karine Rocine. A Vanessa Piccoli Baú. A Yasmin Aguirre aqui no participando também conosco. A Márcia Meninha. A Margarete Silva. A Deise Vicari está com a gente também. Muito obrigado. A Margarete Silva. O Diego Reinaldo. Enfim, você participa. Você fica à vontade. Grato pela audiência. Grato pela companhia. Você é bem-vindo. Bem-vinda à nossa programação. As notícias da sua cidade, da sua região, estão no Mega News. E a trilha identifica as informações do plantão policial. Um homem foi detido após fugir de uma abordagem policial na noite de ontem, durante uma operação realizada no bairro Cidade Alta. O condutor de um veículo Gol Placas de Bento Gonçalves só foi alcançado às margens da BR-470 nas mediações dos bairros Conceição e Tancredo Neves. De acordo com a ocorrência, durante a operação de fiscalização realizada por equipes do Pelotão de Operações Especiais, Policiamento Comunitário da Brigada Militar, Departamento Municipal de Trânsito e Guarda Civil Municipal, Ao ser solicitada a parada do veículo para realizar a abordagem de rotina, o condutor do carro não obedeceu a ordem e empreendeu fuga, percorrendo diversas ruas da cidade. Somente na altura do quilômetro 217 da rodovia é que o condutor do carro conseguiu ser alcançado pelos policiais. Durante a revista e a abordagem foi constatado que o condutor do carro não possuía carteira nacional de habilitação. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para registro de termos circunstanciado. Já o veículo foi recolhido ao depósito credenciado do Detran. E o réu Geraldo Mariani, de 56 anos, foi condenado a 13 anos de prisão pela morte de sua companheira, Jocelyne de Paula Neto, de 45 anos, ocorrido no dia 5 de janeiro deste ano. Na linha Marcílio Dias. O júri teve início às 9 horas da manhã do Fórum de Garibaldi e a sentença foi proferida. E da sentença... Diz que ele deverá cumprir pena inicialmente em regime fechado por se tratar de um crime hediondo. Durante o julgamento, o conselho de sentença rejeitou a tese de negativa de dolo e o pedido de absolvição feito pela defesa e condenaram o réu por feminicídio. A gente segue por aqui com as informações do Mega News. Olha, uma jovem de 21 anos foi presa pelo crime de receptação de mercadorias na noite desta quinta-feira em Caxias do Sul. A prisão ocorreu por volta das 20 horas na rua Claudir Paulo Balizier, no bairro Centenário. A polícia chegou até a casa dela depois de receber informações do setor de inteligência da Brigada Militar, segundo as quais a mulher estava guardando em sua moradia objetos que foram furtados de um caminhão no início da tarde de quinta-feira. O veículo, que também foi furtado, estava estacionado em um posto de combustíveis no bairro Santa Fé, carregado com mercadorias pertencentes a uma loja de eletrodomésticos. O caminhão foi abandonado na saída para Flores da Cunha, mas faltava parte da carga. De acordo com a Brigada Militar, a jovem foi abordada quando estava chegando em casa. Durante a revista, os policiais localizaram um celular lacrado e sem procedência. Ao ser questionada, ela não soube informar onde e como havia comprado o aparelho. A polícia, então, revistou a moradia e encontrou no interior da casa, em um dos quartos, atrás do guarda-roupa, eletrodomésticos, televisores, secadores, celulares, torradeiras e outros objetos furtados do caminhão. A jovem disse aos policiais que estava guardando a mercadoria para dois homens. O material foi apreendido e levado para a central de polícia. No local, os objetos foram recolhidos por meio de notas fiscais pelo motorista do caminhão furtado. A mulher foi presa por receptação. A gente segue por aqui com informações. Olha só o brinquedo do Eco Parque, que apresentou um problema e feriu duas jovens em Nova Roma do Sul. Passou por perícia. Na tarde de quarta-feira. O trabalho que ocorreria nesta sexta-feira foi antecipado pelo Departamento de Criminalística do Instituto Geral de Perícias, em Caxias do Sul. Os peritos analisaram a estrutura que sustenta o brinquedo e a espécie da cadeira onde as jovens estavam sentadas. O acidente ocorreu no começo da tarde do último sábado, dia 24. Duas jovens estavam no pêndulo. Uma das atrações do parque, que funciona como uma espécie de balanço duplo, que é içado em uma torre e depois solto por cerca de 10 metros de altura, quando o equipamento teria tido um problema mecânico. Um vídeo que circula na internet mostra o que parece ser uma queda das duas. As informações do familiar que estava junto com elas no momento apontou que elas não chegaram a cair. Segundo o diretor do ecoparque, Júlio César de Borba, o problema no equipamento fez com que, em vez de uma descida suave, como ocorre em um balanço, houvesse uma descida brusca, e que foi o sistema de segurança do equipamento que impediu que as jovens batessem no chão. Contudo, a parada brusca teria causado as lesões. As vítimas foram levadas ao Hospital São Carlos, em Farroupilha, após o acidente. Uma da jovem foi transferida para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, em função de problema na coluna, e liberada ainda do domingo passado. Já outra jovem teve fratura de fêmur nas duas pernas, passou por cirurgia e permanece internada na UTI do Hospital São Carlos. O prazo dado pelo Instituto Geral de Perícias para a emissão do laudo sobre o equipamento é de 90 dias, mas o delegado Adriano Livares, que responde pela Delegacia de Polícia de Nova Roma do Sul e conduz o inquérito sobre o caso, acredita que o documento deve ser entregue antes disso. As informações e os destaques do plantão policial aqui no Mega News. Mandar a alazão para o comunicador Josimar Enéas, da tradição Web Rádio, está conosco também. Grato pela audiência, grato pelo carinho. Essas informações você confere também no portal bemmnewsbrasil.com.br Olha só, gente, trazendo informações ainda. O capitão Diego Caetano de Souza, responsável pela Secretaria de Segurança Pública de Bento Gonçalves, esteve nesta semana reunido com os presidentes das associações de moradores de bairros debatendo sobre diversos aspectos relacionados à segurança. Este foi um primeiro encontro quando conversaram sobre o problema em nível nacional, regional e principalmente local. Foi solicitado a ajuda de todos para que participem deste processo, encaminhando as suas demandas e dando opiniões para que juntos possamos encontrar soluções para os problemas da segurança pública. participaram deste encontro os guardas civis, municipais, o presidente da associação dos comunitários dos bairros, Pedro Vitor Riso, e os presidentes e representantes de bairros como Vila Nova 3, Zate Vila Nova 2, Loteamento Bertolini, São João, Glória, Imigrante, Tancredo Neves, Conceição, Borgo, e do bairro São Francisco. Importante esta reunião, reunindo os presidentes de bairros de Bento Gonçalves para debater justamente a segurança pública no município. Inclusive, o capitão Diego Caetano, secretário de segurança pública de Bento Gonçalves, ressalta a importância da participação da população com opiniões sendo debatidas de forma clara para melhorar a segurança pública no município de Bento Gonçalves. Essas informações você acessa no www.bmnewsbrasil.com.br A gente vai para o intervalo. Eu prometo que é rapidinho, porém, daqui a pouco a gente vai trazer informações. Dicas de beleza, hein? Sexta-feira, toda sexta-feira é dia de dicas de beleza. Por que não fazer progressiva em dias de mecha? E ainda, jovem que maquiou o girafa afirma não ser contra o Bolsonaro. São algumas das atrações que a gente vai trazer logo após o intervalo. Você não sai daí. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. As notícias da sua cidade, da sua região estão aqui. Mega News. Um cardápio caseiro com produtos produzidos na propriedade pela própria família convidam para uma experiência gastronômica. envolvida por cultura em todos os aspectos e, claro, um brinja e a fartura. São sete acompanhamentos, mais de sete variedades de massa, seis tipos de carnes e quatro sobremesas em nossa sequência. Atendemos viabilmente das onze e trinta às quinze horas. Informações www.jordanigastronomia.com.br 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 Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência e o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos Governo Federal Sua cidade Sua região é notícia no Mega News Apresentação Bruno Mesomo Legal gente eu disse que era rapidinho pois bem já estamos de volta Mega News no ar de segunda a sexta-feira você fica bem informado bem atualizado conosco Mega News no Facebook você curte a página BMNewsBR BMNewsBR no Facebook segue no Instagram também arroba BMNewsBR no Facebook tá certo? Mega News tem oferecimento da CJP Construções concretizando sonhos Giordani Gastronomia Cultural no Vale dos Vinhedos na Via Trento o melhor do rodízio italiano o melhor da gastronomia italiana está no Giordani Gastronomia Cultural você acessa Giordani Gastronomia ponto com ponto BR e conheça aí o lugar que é belíssimo no Vale dos Vinhedos e Fidari Alimentos ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito a Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e também da região as notícias da sua cidade as notícias da sua região de segunda a sexta-feira a gente também traz as ofertas do Mercado União o ponto da economia localizado na rua Isidoro Cavedon no bairro São Roque em Bento Gonçalves rua Isidoro Cavedon no bairro São Roque em Bento Gonçalves o Mercado União grato pela sua audiência grato pela sua companhia você bem-vindo bem-vindo aqui conosco trazer agora pra você as dicas do Francisco Malgarim as dicas de beleza em por que não fazer progressiva em dias de mecha vamos conferir essa matéria esse comentário que a gente traz toda sexta-feira dicas de beleza vamos lá Francisco Malgarim do salão aí que traz as informações também da Ecta Cosméticos enfim vamos trazer informações aí pra você que nos acompanha aqui no Mega News notícia e informação à sua disposição a gente vai trazendo os destaques vai trazendo as informações vamos atualizando aqui pra você o vídeo aqui do técnico capilar Francisco Malgarim vamos acompanhar pessoal a dica de hoje então é relacionada a progressiva em cima de mechas tá por que não fazer progressiva no mesmo dia de uma mecha ou de uma coloração então vamos lá o cabelo recém sofreu um procedimento de transformação uma química de transformação seja ela coloração seja ela uma descoloração por melhor que o produto de descoloração seja ele sempre vai danificar um pouquinho a fibra capilar usando uma progressiva em cima no mesmo dia esse cabelo com certeza ele vai amarelar tá então assim o que que acontece o calor da chapinha vai amarelar seja ela uma simples escova com calor excessivo dá esse efeito de amarelamento do cabelo imagina uma progressiva que pra usar o potencial total da progressiva e ter o resultado desejado tem que se colocar um extremo calor em cima daquele cabelo então não é recomendado pelo fato do amarelamento do fio sim o que que podemos usar então usamos um tratamento pós química um tratamento de selagem da cutícula reconstrução de fios tá recomendado o uso da progressiva após a mecha duas semanas duas semanas é um tempo ideal em que o cabelo já se reestruturou já se recuperou e sim ele pode ser efetuado uma fonte de calor em cima sem maiores danos ah então quer dizer que não vai amarelar então se eu colocar bastante calor em cima desse loiro em duas semanas depois ok ele vai amarelar muito menos do que no mesmo dia da química tá então o que que acontece a gente tem que pós essa progressiva ter uma manutenção correta devido ao amarelamento aquele leve amarelamento que o cabelo vai sofrer tá esses são os cuidados que a gente tem que ter com o nosso cabelo tem um cabelo loiro cuida um pouquinho mais dele que tu vai ter ele lindo bonito e maravilhoso até o próximo retoque da sua mecha tá não faça mechas e após use progressiva não é recomendado vai amarelar seu cabelo certo pessoal um abraço e até o próximo vídeo portanto Francisco Malgarim que sempre participa conosco toda sexta-feira traz essas informações importantes aqui no Mega News essas super dicas que é bacana demais ele segue por aqui com as informações os destaques do Mega News em notícia e informação à sua disposição muito obrigado pela audiência muito obrigado pelo carinho você bem-vindo bem-vindo aqui conosco olha o projeto adote uma praça desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente continua dando resultados em Bento Gonçalves na última semana a Floricultura MB representada pelo proprietário Márcio Borges assinou o termo de convênio com o poder público o adote o adotante já cuida de espaços aí no bairro São Roque e bairro Santa Marta e agora finalizou a revitalização na rotatória da Avenida São Roque que passa a contar agora com um novo visual além disso a Floricultura vai revitalizar mais cinco locais nos próximos dias como contrapartida a empresa pode utilizar o local como instrumento de promoção publicidade e propaganda a cooperação tem tempo início aí de um ano podendo ser prorrogada para quem quiser participar o adotante deve preencher um formulário com a proposta e protocolar na sala do empreendedor onde será analisada e avaliada por uma comissão especial prevenente aí construída a lista dos locais para adoção está disponível em bentogonçalves.rs.gov.br a secretaria do meio ambiente e a sala do empreendedor estão localizados na rua 10 de novembro 190 nos fundos o mega news é notícia e informação à sua disposição a gente vai trazendo os destaques para você olha no mês de setembro Bento Gonçalves se tornará uma atração para os apaixonados por balões pela primeira vez na Serra Gaúcha o município recebe o festival de balonismo de 12 a 15 de setembro o evento será lançado na próxima segunda-feira dia 2 de setembro às 17 horas e 30 minutos no Salão Nobre da Prefeitura promovido por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e a Federação Gaúcha de Balonismo o evento tratará uma programação repleta de atrações para todos os públicos shows com bandas de diversos estilos musicais show com balões iluminados e possibilidade de acompanhar os voos são esperados nos quatro nos quatro dias de festival são esperados entre 10 e 12 balões que terão partida do gramado da Fundapark Manolas nós vamos para o Alexandro Tavares está conosco agradecendo aí pelo dia que acabaram furtando a van dele foi divulgado aí nas redes sociais a gente divulgou também logo depois a van foi localizada foi encontrada foi encontrada bacana né ainda bem que tudo deu certo e a van foi localizada grande Alexandro Tavares conosco participando a gente vai trazer agora aqui no Mega News depoimento da maquiadora de Bento Gonçalves que em sua maquiagem num protesto contra as queimadas na Amazônia lutou divulgou aí e pintou uma girafa em seu corpo não tem girafa na Amazônia e ela justifica também que ela não é contra o governo Bolsonaro vamos acompanhar esta matéria aqui no Mega News a partir de agora para você que nos acompanha em todo o Brasil seja bem-vindo seja bem-vinda você está conosco aqui a gente vai acompanhar a matéria você já fez outras maquiagens temáticas não foi a primeira tem outras relacionadas a filmes então não foi teu primeiro trabalho relacionado a temas talvez seja o tema mais polêmico ganhou mídia nacional mas tem outros temas que tu também já abordou né sim eu fiz dos Vingadores fiz do Batman Aladdin Brasil seja bem-vindo seja bem-vindo eu não postei mas já fiz também várias maquiagens bom tem teu canal no Youtube inclusive tem a página no Facebook lá são compartilhados os vídeos que tu faz das maquiagens que tu faz pergunto isso porque certamente deve aumentar agora a tua demanda a tua procura por fazer maquiagens em pessoas inclusive já estamos próximo ao Halloween deve ter uma grande procura também nesta área agora nos próximos meses sim eu acredito que sim e eu pretendo fazer mais temas de maquiagem inclusive agora no Halloween também criar mais maquiagens e divulgar o meu trabalho bom os animais que tu desenhaste nessa nessa maquiagem que tu se fizeste eles foram sendo desenhados como como tu quis representar porque a gente percebe ali um laranja um vermelho misturado representa o fogo aí os animais foram sendo desenhados conforme tu ia planejando ia pensando mas de forma aleatória é eu comecei fazendo pelo rosto normal comecei realmente fazendo o fogo não ficou muito perfeito mas eu tentei simbolizar o fogo e a sombra dos animais por isso que também não ficou muito perfeito porque os animais estavam perto então eu fui criando fui desenhando não só da Amazônia como também dos animais em geral e por último que eu coloquei Luto Amazônia mas em questão dos animais foi assim desenhar mais as sombras não ficou perfeito não ficou mas eu tentei bom perfeitamente esses os animais que tu quis desenhar ali além da da girafa né tinha pássaros talvez tinha outros animais que tu desenhou tu recordas sim eu desenhei uns pássaros macaco que não parecia muito macaco coelho teve alguns outros que eu não me lembro os nomes porque eu pesquisei em imagens fotos de animais e fui criando mas basicamente acho que era isso bom e como tu tens lidado com a grande repercussão deste assunto da sua foto inclusive que foi compartilhada Brasil afora com as críticas também você teve todo o apoio da sua mãe seu namorado num primeiro momento ele optou teria optado por apagar mas aí você conversando com sua mãe posteriormente decidiram manter a publicação e levar adiante isso Sim, sim meu namorado ele quase apagou praticamente e a minha mãe disse pra deixar se ela tivesse dito pra mim apagar eu teria apagado sinceramente mas quanto às críticas eu tô superando sabe num primeiro momento eu fiquei até um pouco mal assim nossa me abalou bastante mas agora eu tô sabendo lidar e tô filtrando porque veio bastante pessoas boas e mensagens bonitas Já pensa em maquiar novos temas aí pra postar no Instagram no Facebook já tem algo planejado? Planejado muito não assim eu vou voltar com certeza já tô voltando a postar os vídeos fazer as maquiagens mas vamos ver né Tá aí portanto a Osana de Lima maquiadora né de Bento Gonçalves que acabou maquiando uma girafa a gente traz essas informações aqui no Mega News pra você que nos acompanha neste momento muito obrigado pela audiência muito obrigado pelo carinho os destaques e as informações pra você que acompanha o Mega News muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência você vai participando mandou alozão aí pro Lindovaldo Arruda tá conosco o Frank da Rosa a Tereza tá conosco muito obrigado o Ronaldo Becker também tá com a gente obrigado pelo carinho você vai comentando você vai comentando vai compartilhando vai trazer novas informações novos destaques aqui no Mega News mandou alozão pra Erika Almeida também tá com a gente muito obrigado olha Bento Gonçalves ganha atrativo turístico central aí de 147 milhões de reais hein o Piazza Salton foi lançado oficialmente a gente acompanhou este evento vamos trazer uma entrevista pra você que acompanha aí o Mega News entrevista com o pessoal aí da Salton falando desse empreendimento então portanto em Bento Gonçalves vamos acompanhar a matéria que vai carregando aí já pra você você que vai acompanhando o Mega News vamos acompanhar nós estamos no evento de lançamento do Piazza Salton no centro de Bento Gonçalves inauguração do setor comercial para 2021 empreendimento que já está em construção em pleno centro de Bento Gonçalves certamente vai atrair muitos turistas é um investimento alto mas um atrativo não vai deixar de ser um atrativo turístico no centro do município boa noite é uma satisfação trabalhar trabalhar dar uma entrevista aos ouvintes da BM News e é uma noite realmente ímpar para nós estamos acreditando em revitalizar novamente o centro da cidade preservando a área histórica e trazendo a modernidade então teremos uma área de 37 mil metros aonde estarão 400 espaços de estacionamento uma torre residencial com 55 unidades e uma área comercial no entorno da praça central que é o sistema shopping aberto aonde vão funcionar essas lojas e vão usufruir dessa praça e poderá abrigar muitos eventos e atrair o turismo para que ele possa vir e encontrar um lugar seguro aonde ele encontra entretenimento compras e gastronomia ao mesmo tempo mega lojas já estão confirmadas renner mcdonald's supermercado apolo são alguns dos estabelecimentos que já estão confirmados além das que tu citaste tem a pitol que é uma empresa de calçados de santa catarina e a champanharia da saltão que não poderia deixar de estar por ser aonde a empresa começou mas já temos muitos contatos de outras lojas que estamos iniciando negociação e na verdade esses negócios que foram feitos até agora eles foram feitos antes do lançamento então o lançamento está sendo hoje então daqui pra frente a gente vai acirrar as negociações e montar um mix que atenda a todos os públicos tá aí portanto o Bento Gonçalves ganhando esse super atrativo turístico mais um shopping no centro do município muito obrigado pela gentileza muito obrigado pelo carinho olha nós vamos pro intervalo prometo mais uma vez que é rapidinho depois do intervalo vai trazer uma reportagem especial sobre as mudanças climáticas e ainda ainda vamos trazendo informações do armazém das pontas que ocorre neste final de semana em Bento Gonçalves e outra informação importante em cresce o número de inadimplentes com renda comprometida em dívidas você fica aí não sai daí o Mega News volta em um instante Mega News aqui você fica bem informado Apresentação Bruno Mezomo nos dias atuais a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho agilidade e qualidade por isso Afidar e Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon corte de aves temperadas é muito simples só colocar no forno ou na churrasqueira e assar uma forma prática sem precisar perder tempo temperando o alimento nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor qualidade e praticidade para você Afidar e Alimentos ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito Afidar está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região experimente essas delícias Nossa que pesadelo dormindo no volante não é pesadelo não você morreu mano peraí eu tenho frete para entregar meus filhos para criar fala isso para elas você pegou no acostamento mãe respeite os limites de velocidade viva o trânsito com educação e respeito o que é isso o que está acontecendo calma meu filho você morreu velho morri como assim morri eu estava indo trabalhar celular né que nem eu sempre com pressa né eu estava atrasado eu precisava pai onde a gente está pai nunca dirija usando o celular viva o trânsito com educação e respeito fernando cadê você onde é que eu estou moça desculpa aí você morreu velho como assim eu acabei de casar ô fernando cadê você e fernando ele bebeu e dirigiu claro nosso casamento fernando cadê você fernando sobreviveu não eu vou morrer daqui uns anos desculpa se beber não dirija viva o trânsito com educação e respeito uma campanha do detran e governo do estado sua cidade sua região é notícia no mega news apresentação bruno mesomo as notícias da sua cidade as notícias da sua região estão aqui no mega news oferecimento giordani gastronomia cultural localizado na via trento no vale dos vinhedos melhor da gastronomia italiana melhor da gastronomia do típica da região você encontra na giordani gastronomia cultural você conhece acessando giordani gastronomia ponto com ponto br fidari alimentos ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito a fidari está presente nos principais supermercados e açougues de pinto gonçalves e também da região e cjp construções concretizando sonhos e ainda de segunda a sexta-feira a gente traz ofertas do mercado união o ponto da economia localizado na rua Isidoro Cavedon no bairro São Roque em Bento Gonçalves hoje dia 30 de agosto faltam 123 dias para acabar o ano a gente vai trazendo as informações vai trazendo os destaques para você o pessoal vai interagindo o pessoal vai comentando lembrando está valendo dois ingressos para o cinema você compartilha e comenta eu quero está valendo dois ingressos para o cinema portanto você compartilhando o mega news de hoje vou trazer para você informações do armazém das pontas que ocorre neste final de semana em Bento Gonçalves este armazém das pontas é a maior ponta de estoque da Serra Gaúcha a gente acompanha sempre todos os anos já tradicional o armazém das pontas a maior ponta de estoque da Serra Gaúcha são 27 lojas neste ano que estão presentes aí no Salão Paroquial da Igreja São Roque trazendo destaques da moda masculina feminina infantil acessórios os horários são flexíveis de atendimento ao público também garante comodidade ao visitante das nove às dezenove horas com otimização do tempo para ampliar a geração de resultados os ingressos para visitar podem ser adquiridos diretamente no local e custam dois reais vamos conferir uma entrevista realizada feita hoje pela manhã com o presidente da CDL com o Marcos Carboni vamos conferir essa entrevista portanto aqui no Mega News armazém das pontas portanto durante todo este final de semana iniciou hoje às nove horas da manhã e segue agora até domingo às dezenove horas vamos acompanhar a entrevista estamos aqui com o Marcos Carboni presidente da CDL de Bento Gonçalves pois estamos neste final de semana no salão paroquial da igreja São Roque no bairro São Roque em Bento Gonçalves onde ocorre a décima primeira edição do Armazém das Pontas 27 lojistas trazem a maior ponta de estoque da Serra Gaúcha com valores muito baratos inclusive realizei matérias ao longo deste mês onde tem peças os lojistas afirmaram peças de 20 40 50 reais muito abaixo do normal então vamos convidar o pessoal que está em casa o pessoal que está assistindo para vir no Armazém das Pontas conhecer essa maior ponta de estoque da Serra Gaúcha e sair daqui realizando suas compras porque são produtos também de qualidade isso mesmo bom dia Bruno bom dia ouvintes do canal décima primeira edição 27 lojas vendendo produtos com descontos de até 50% preços de etiqueta 20 30 39 grandes oportunidades para os nossos clientes e o Armazém das Pontas acontece de hoje sexta-feira até domingo das 9 às 19 horas o horário também é diferenciado porque muita gente sai do trabalho por exemplo às 17 horas pode passar aqui com certeza no final da tarde o pessoal vai estar atendendo super bem aqui e o horário é diferenciado no domingo também o pessoal pode vir tranquilamente no domingo conhecer quem não conhece nesta semana pessoas interagiram conosco no canal falando que não conheciam o Armazém das Pontas que passariam nesse final de semana aqui conhecer então fica a oportunidade de o pessoal conhecer peças ótimas qualidade excelente garantidas por várias lojas 27 lojas do comércio Bento Gonçalves mas esse diferencial são esperados aproximadamente 4, 5 mil pessoas para realizar as compras aqui conhecer visitar e neste ano com diferencial né Carbone isso mesmo esperamos aí aproximadamente 4 mil pessoas nesses 3 dias e é uma grande oportunidade tanto para os lojistas para vender os produtos que não venderam durante o inverno e também para o consumidor ter acesso a produtos de qualidade e com valores diferenciados sejam todos bem vindos está aí portanto Marcos Carbone vai trazendo as informações presidente da CDL de Bento Gonçalves os destaques as informações do Mega News você confere sempre aqui conosco olha cresce número de inadimplentes com renda comprometida em dívidas Daniel Fagundes vai trazer esse destaque para a gente ter dívidas em atraso não é uma situação confortável e pagar o débito nem sempre é tão fácil para se ter uma ideia segundo pesquisa da Boa Vista divulgada recentemente o percentual de consumidores inadimplentes com mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas cresceu de 56% para 73% na comparação entre o primeiro semestre de 2018 com a primeira metade de 2019 o consumidor inadimplente é aquele que já está com o nome sujo negativado no SCPC o economista da Boa Vista Flávio Calife comenta os principais motivos para esse aumento a principal razão para a inadimplência é o desemprego mas agora uniu seu desemprego também a redução da renda porque não necessariamente você pode estar trabalhando mas ou perder alguma fonte de renda então a gente vê que os dados que mostram que a renda não está crescendo então isso também tem dificuldade do pagamento das contas se num cenário em que o desemprego ainda está elevado e está se recuperando muito lentamente então este fator tem sido preponderante nas respostas dos consumidores uma saída para quem está nessa situação é procurar os credores para uma renegociação das dívidas chegando em acordos que sejam justos e positivos para ambas as partes como explica o economista da Boa Vista A melhor forma de você negociar dívida e saída de imprensa é conversar diretamente com o credor os credores normalmente estão dispostos a renegociar essa dívida seja com mudanças nos juros mudanças nos prazos a longos prazos de pagamento para diminuir parcela então tudo isso é possível nessa renegociação mas é importante que o consumidor ao entrar em contato com este credor já tenha alguma proposta de pagamento que caiba no seu orçamento o primeiro passo para resolver esse problema é saber exatamente para quem e o quanto deve o consumidor pode fazer isso através de uma consulta gratuita no site www.consumidorpositivo.com.br com essas informações em mãos é preciso que faça então o orçamento doméstico levantando todas as rendas e gastos mensais assim o consumidor consegue ter uma ideia de como pode pagar a dívida e partir para a fase de renegociação com o credor além de organizar suas finanças evitando um novo endividamento no futuro de Porto Alegre Daniel Fagundes muito obrigado Daniel Fagundes pelas informações pelos destaques pela gentileza olha pequenos negócios abriram 437 vagas 437 mil vagas no primeiro semestre Adriana Mesquita as micro e pequenas empresas são as que eram empregos no país de janeiro a julho deste ano elas abriram 437 mil e 600 vagas segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE o número é 2,4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado com esse cenário em potencial crescimento os pequenos negócios estão na mira da construtora empresarial Shirley Idé Almeida desafios da pequena empresa são os mesmos das médias e grandes empresas mas a forma como nós abordamos esses desafios é que tem que ser diferente a gente sai da faculdade de administração pensando no grande a gente aprende o que é o comum para a maioria dos administradores mas nós temos que olhar agora para micro e pequena empresa A administradora de empresas de Manaus faz parte de uma das seis turmas do programa de capacitação e de formação de multiplicadores de conhecimento em micro e pequenas empresas Atualmente a iniciativa do Conselho Federal de Administração capacita administradores do Amazonas Acre Amapá Espírito Santo Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul De acordo com a diretora de formação profissional do CFA Cláudia Statlober a expectativa do projeto é capacitar profissionais de administração em todos os estados da federação Pensando no número de micro e pequenas empresas que a gente tem no país os administradores os tecnólogos podem apoiar muito na gestão dessas organizações para elas se desenvolverem e se tornarem cada vez empresas mais fortes e mais consolidadas Os profissionais que participam da capacitação do CFA são habilitados com metodologias que permitem realizar diagnósticos identificar problemas e encaminhar soluções em MPS Para saber mais sobre essa iniciativa acesse o portal maisbrasil.cfa.org.br De Brasília Adriana Mesquita Ok Muito obrigado Adriana Mesquita pelas informações pela gentileza trazendo sempre os destaques aqui no Mega News Notícia e informação à sua disposição A gente segue por aqui trazendo as principais notícias as principais informações a gente vai trazer uma reportagem especial sobre mudanças climáticas reportagem que foi ao ar na TV a gente vai trazer em vídeo aqui no Mega News para você que nos acompanha neste momento no Facebook e também no portal no www.bmnewsbrasil.com.br Não deixe de acessar o portal para ficar por dentro também das informações dos vídeos das entrevistas enfim você confere tudo no www.bmnewsbrasil.com.br Vamos acompanhar essa matéria portanto sobre o clima O governo com os números do desmatamento resultou na troca de comando no INPE O coronel da reserva da aeronáutica Darkton Policarpo Damião assumiu essa semana no lugar de Ricardo Galvão Mas a polêmica da semana passada continua Bolsonaro voltou a questionar os números fornecidos pelo INPE Não posso admitir irresponsabilidade na divulgação de certos números por parte de funcionários Ele tem que saber que no meio científico a dignidade da divulgação de dados é essencial O avanço do desmatamento na Amazônia não para Um aumento de 278% em julho em relação ao mesmo mês do ano passado Bolsonaro avisou que Policarpo Damião terá que antecipar para ele os dados do desmatamento Se for alarmante não, até para eu preparar para responder para vocês O ministro do meio ambiente Ricardo Salles disse que as notícias são sensacionalistas Não está correto taxar esses percentuais como verdades absolutas Um relatório das Nações Unidas sobre mudanças climáticas fez um alerta 8% das terras produtivas do Brasil já sofrem degradação relacionada ao aquecimento global O relatório do clima da ONU que foi divulgado esta semana traz diversas conclusões sobre as mudanças climáticas Não é isso, Sônia? É isso, Maju Mais de 100 cientistas inclusive do Brasil constataram que enquanto a temperatura média do planeta subiu um grau nos últimos 150 anos nos continentes que é onde a gente vive essa temperatura já subiu um grau e meio E temperatura leva muita gente a confundir tempo com o clima previsão do tempo é coisa que eu conheço bem o tempo analisa se vai chover fazer sol num curto período por exemplo amanhece sol chove à tarde e abre de novo à noite já o clima? Já o clima é uma outra história a análise do clima leva em consideração um período bem mais longo anos séculos incluindo o passado assim é possível fazer comparações verificar a intensidade das chuvas o derretimento de geleiras e por aí vai E está tudo muito interligado o gelo dos Andes por exemplo tem relação direta com rios brasileiros certo? Exatamente eu e o repórter cinematográfico Paulo Zero fomos até a Bolívia para mostrar como as mudanças climáticas estão reduzindo o gelo nas partes mais altas dos Andes e como isso pode afetar as nossas vidas ocupamos todos os cantos do planeta já somos quase 8 bilhões de pessoas desde que começamos a queimar combustíveis fósseis como carvão e petróleo estamos estragando nossa atmosfera numa velocidade assustadora a conta está chegando os continentes estão em média um grau e meio mais quentes e isso mexe com o clima tempestades inundações fogo secas aceleram a perda do solo que é até 100 vezes mais rápida do que a capacidade da terra de se regenerar lugares onde vivem meio bilhão de pessoas estão virando deserto a falta de alimentos pode atingir vários continentes ao mesmo tempo como sempre os países pobres vão sofrer mais reduzir o consumo de carnes principalmente a de ruminantes como o boi pode ajudar a diminuir emissões de gases de efeito estufa e liberar área para o plantio de outros alimentos hoje a maior parte das calorias consumidas no mundo vem de apenas quatro culturas milho trigo arroz e batata que estão perdendo a qualidade nutricional num mundo mais aquecido as mudanças climáticas principalmente o aumento do nível de CO2 na atmosfera ela leva a uma queda de concentração de alguns nutrientes o Brasil tem tradição de pesquisa agropecuária para ajudar a desenvolver cultivos que produzam mais em menos terra em algumas áreas os estragos são mais sentidos altiplano boliviano a parte dos Andes que fica na região equatorial aqui só a altitude garantia a manutenção do gelo perene mas ele está sumindo numa rapidez assustadora acontece que enquanto um planeta inteiro está ficando mais quente o aquecimento aqui nos Andes tropicais é muito mais rápido a tal ponto de os cientistas do painel do clima da ONU fazerem uma previsão dramática de que todo o gelo dos Andes tropicais vai ter desaparecido até a metade deste século estamos a 4.800 metros de altitude a temperatura em pleno inverno está bem acima do zero e o gelo derrete formando cursinhos de água riachos cachoeiras um processo que já acontecia naturalmente saiu de controle isso tem relação direta com o aquecimento global e tem relação direta com os gases de efeito estufa especialmente as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera o CO2 está ok a bateria está ok os dados estão sendo coletados cientistas brasileiros acompanham esse processo com sensores espalhados pelos Andes é o clima do solo que nós estamos monitorando essas áreas de alta montanha elas são chave no entendimento desses ecossistemas eles registram durante todo o ano a temperatura e a umidade em várias profundidades e comprovam que o permafrost o solo congelado que também servia como depósito de água já não existe mais a gente vê como isso está se dando de uma forma generalizada nos Andes centrais tropicais que é uma área diretamente afetada por essas variações climáticas são extremamente frágeis é um colapso do sistema totalmente sem volta quase todo esse branco que vocês estão vendo aí na montanha é neve que caiu nos últimos dias e que logo vai derreter geleira gelo permanente acumulado ao longo de milhares de anos só tem mesmo acima de 5.200 metros e já está desaparecendo também a montanha Huayna Potosi tem seu pico a mais de 6.000 metros de altitude e o que acontece aqui nos afeta diretamente essa represa de degelo a 5.000 metros está no divisor de águas por um lado corre para o altiplano boliviano e chega até El Alto e La Paz uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes para o outro lado da represa a água corre em direção à Amazônia todo o altiplano está ficando sem água lagos imensos como Popó já secaram a produção de alimentos nessa parte dos Andes já está comprometida O que a gente sabe das altas montanhas dos Andes nas cabeceiras do Amazonas é que tem 75 milhões de pessoas que não vão ter água para onde elas vão essas populações bolivianas peruanas equatorianas vai ser um problema geopolítico para o futuro A imigração em massa de refugiados do clima é uma das previsões do relatório divulgado esta semana O caminho mais curto para encontrar água é o que fazemos agora descer para leste na direção do Brasil A descida é tão brutal que em apenas 25 quilômetros nós saímos de quase 5 mil metros de altitude e chegamos a 2.800 metros Só 25 quilômetros que separam as montanhas dos Andes do começo da floresta amazônica Nesse vale passa o rio Zongo formado pelo degelo do Roina Potosi O Zongo encontra o rio Beni que por sua vez deságua no Madre de Dios afluente do rio Madeira É preciso entender claramente quem está no Brasil que aqui na verdade começa toda a bacia amazônica Isso aqui é parte da gente É um casamento perfeito dessas águas já nascente com aquelas que correm no nosso rio em frente a Manaus Então a gente tem que pensar nisso desde já O degelo é pouco do volume de água dos nossos rios que dependem diretamente da umidade da própria floresta que cai em forma de chuva Às vezes essa umidade chega aqui no alto dos Andes mas não consegue quebrar a barreira de ar seco e volta para a Amazônia um sistema que o desmatamento bota em risco O Brasil tem que resolver a questão do controle do desmatamento A floresta amazônica produz muito do vapor d'água que é utilizado para aumentar a produtividade agrícola brasileira e isto deve ser preservado sem sombra de dúvida nenhuma Para garantir que vai ter comida para todos no futuro é preciso cortar drasticamente o uso de petróleo e carvão preservar as florestas e retirar os gases de efeito estufa que já emitimos A maneira mais fácil e comprovada de fazer isso é plantando árvores Quando está crescendo a árvore faz fotossíntese ela retira da atmosfera o gás carbônico que é composto de oxigênio e carbono e ela usa esse carbono para fazer os troncos os galhos enfim o carbono fica estocado na árvore Os cientistas calculam que plantando um trilhão de árvores em toda a terra dá para retirar até dois terços de todos os gases emitidos pela ação humana que estão esquentando o planeta O Brasil também tem vantagem nesse ponto Enquanto nas florestas de clima frio uma árvore leva até um século para crescer nos trópicos ficam maduras em 40 anos Ainda é possível evitar o pior Mas tem que ser já alertam os cientistas porque a janela de oportunidade está se fechando Está aí portanto a reportagem especial que a gente rodou a gente compartilhou com vocês aqui no Mega News notícia e informação à sua disposição grato pela sua audiência a gente vai trazendo ainda informações porque a maioria dos casos de violência doméstica não chega não chega na delegacia reportagem de Valéria Rodrigues De janeiro a abril deste ano a Polícia Militar recebeu quase 22 mil chamados referentes à violência contra a mulher no entanto apenas 16% desses casos acabam sendo registrados na delegacia uma grande parte resolvida no lugar de ocorrência mesmo os dados foram apresentados durante a audiência pública da CPI do feminicídio ocorrida em São Gonçalo na última quarta-feira o município assim como Duque de Caxias na Baixada Fluminense figura entre aqueles com maior incidência de violência contra a mulher no estado a presidente da CPI deputada Marta Rocha do PDT vê que a patrulha Maria da Penha pode ajudar a mudar essa realidade a gente verificou nos dados do 190 que o segundo chamado de maior relevância é o chamado da violência contra a mulher mas 22% dessas ocorrências terminavam no local do fato vale dizer que não eram encaminhadas a delegacia para o registro e consequente apuração então a patrulha Maria da Penha ela vai qualificar os policiais militares e acompanhar de perto as mulheres vítimas de violência Ariane Rodrigues hoje é assistente social mas lembra que quando precisou recorrer a polícia em busca de proteção não foi isso que encontrou foram os primeiros anos da lei Maria da Penha eu procurava a delegacia procurava os meus direitos e tive reações contrárias em vez de estar me ajudando ficaram contra mim entendeu porque muitas vezes ele era chamado ele era ouvido e simplesmente o espetor na delegacia ficava a favor dele hoje ela não está mais casada mas acredita que a ideia da patrulha Maria da Penha que capacita policiais para atender ocorrências relacionadas à violência doméstica será essencial para que a vítima se sinta acolhida política um serviço da Alerje Assembleia Legislativa do Rio aqui você tem poder do Rio de Janeiro Notícia e Informação Mega News Apresentação Bruno Mezomo Esporte Muito obrigado aí a Valéria Rodrigues que trouxe as informações para a gente aqui no Mega News Notícia e Informação à sua disposição Mega News tem oferecimento da Giordano e Gastronomia Cultural FIDAR e Alimentos CJP Construções e também a gente traz ofertas aí do Mercado União O Ponto da Economia vem aí também o Festival de Balonismo em Bento Gonçalves em setembro aguardem de 10 a 12 balões estarão no ar de Bento Gonçalves bacana demais o Festival de Balonismo aguardem vem aí para você conferir pela primeira vez na Serra Gaúcha olha Corinthians empata com Fluminense e se classifica para a semifinal da Sul-Americana a trilha identifica as informações esportivas vamos lá Felipe Esboril a Copa Sul-Americana tem um novo semifinalista é o Corinthians que empatou em 1x1 com o Fluminense na noite desta quinta-feira lá no Maracanã como o primeiro confronto aqui em São Paulo terminou 0x0 o Timão marcou um gol fora de casa com isso garantiu a vaga a próxima fase da competição internacional na opinião de Fábio Carilli técnico da equipe do Corinthians o time está muito bem pedrinho pedrinho estiveram estiveram presentes no Maracanã para este confronto o Corinthians enfrenta agora o Independiente Del Valle do Equador nesta semifinal o primeiro duelo será em Itaquera o segundo no Equador do outro lado da chave Colombo da Argentina e Atlético Mineiro duelam em busca de uma vaga na final com informações da Copa Sul-Americana Felipe Esboril muito obrigado Felipe Esboril pelas informações vamos trazer informações do Grêmio Grêmio negocia com o Cruzeiro Jorge Jesus treinador do Flamengo rebate Renato Portalupe vamos acompanhar aí com o João Batista Filho essa matéria aí youtuber o João Batista Filho repórter da Grande Porto Alegre que também vai trazer informações aqui no Mega News sempre traz informações aí da Dupla Grenal hoje vai trazer esses destaques aí do Grêmio vamos acompanhar então portanto João Batista Filho aqui no Mega News notícia e informação à sua disposição de segurança a gente atualiza você você fica bem informado no www.bmnewsbrasil.com.br Olha só Cruzeiro que era um jogador do Grêmio atacante Guilherme 24 anos é aquele ponta que já jogou na Chapecoense no Curitiba bota fogo e agora está no esporte o Rogério Ceni já tinha tentado levar ele para o Fortaleza não tinha conseguido agora ele precisa de um cara de velocidade e pediu a contratação do Guilherme o Grêmio disse beleza eu libero libero o cara até em definitivo para eles o contrato Guilherme vai acabar com o Tricolor mas ele queria algum jogador das categorias de base do Cruzeiro só que eu já vou te adiantando o Grêmio pediu revelações jogadores importantes e que o Cruzeiro não está afim de liberar eu tenho os nomes dos caras aqui o primeiro é um volante chamado Jadson de 18 anos volante da seleção brasileira de base ele passou pela base da seleção e o Cruzeiro já disse não, esse aqui não libera o segundo é o Maurício meia que já até jogou pelo time principal o Mano Menezes já utilizou ele em algumas partidas outro que foi completamente descartado por eles e eles não querem a liberação deste atleta o terceiro colocado nesta lista foi o Vinícius Popó e talvez o melhor deles porque é um atacante só de 18 anos também e que com 18 anos já tem 120 gols nas categorias de base do time mineiro é 121 parece que no último dado mas é um negócio absurdo é um cara que empilhou gol nas categorias de base e é óbvio que eles não vão liberar o que está acontecendo nessa negociação? o Grêmio disse para o Cruzeiro eu libero o Guilherme para mim é interessante eu consigo fazer essa negociação mas eu quero um jogador das categorias de base foi assim por exemplo quando o Grêmio liberou Marquinhos para o Havaí que trouxe o Alas em volante foi assim que outras contratações outros jogadores vieram neste modelo de negócio o Grêmio libera um jogador importante o cara para o time principal da equipe e traz uma promessa das categorias de base para apostar isso é uma política implantada pelo Junior Chavali na época do presidente Fábio Koff e está sendo seguida pelo presidente Romildo por enquanto ainda não teve negócio mas é um fato que há uma negociação em andamento um bastidor aí acontecendo Jorge Jesus técnico do Flamengo foi para a entrevista coletiva depois do jogo contra o Inter aqui no Vera Rio e é óbvio que se perguntou para ele porque o cara tem o Flamengo está jogando muito está gastando a bola também está na semifinal da Copa Libertadores da América está na liderança do Campeonato Brasileiro está gastando a bola o time dele está bem e aí perguntaram o Renato diz que o seu time é o que joga o futebol mais bonito do Brasil e mais bonito com resultados aliás eu até ouvi o Pascoal Osvaldo Pascoal na Fox Sports dando um discurso dizendo que o Renato estava certo que o São Paulo tem que aprender com o Renato é bacana ver que os caras estão reconhecendo o nosso futebol aqui mas o Jorge Jesus deu uma declaração um pouquinho diferente ele até entende o Renato mas diz ó no Brasileirão o Flamengo está na liderança e para mim o Flamengo joga mais bonito vamos fazer o seguinte vamos ouvir o Jorge Jesus e aí depois a gente participa aqui nos comentários a gente comenta dá a sua opinião eu vou tentar responder na medida do possível é óbvio que se tiver 1250 comentários é muito bom por favor faça isso já te inscreve no canal deixa teu like também e comenta aqui embaixo mas eu vou tentar interagir com a galera o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil eu aceito a opinião do treinador do treinador do Grêmio é uma opinião dele se falarmos no campeonato não é não é não é o que joga melhor quem joga melhor é quem vai à frente não há ninguém que jogue melhor e esteja atrás se falar de Libertadores aí sim pode falar porque está na frente da Copa do Brasil também pode falar que ainda lá está agora o jogar melhor é subjetivo porque é mais bonito uma coisa é mais bonito outra coisa é jogar melhor mas eu aceito a opinião do treinador do Grêmio acha que a equipa dele joga melhor ponto final para mim quem joga melhor é o Flamengo está aí portanto as informações do João Batista Filho repórter que traz as informações do Grêmio essa entrevista aí do Jorge Jorge Jesus treinador do Flamengo comparando o time dele com o time do Grêmio sua cidade sua região é notícia no Mega News Apresentação Bruno Mesomo as notícias da sua cidade as notícias da sua região de segunda a sexta-feira você fica bem informado um grande abraço um ótimo final de semana se beber não dirija Mega News volta na segunda fique conosco acesse as informações www.bmnewsbrasil.com.br grande abraço tudo de bom Mega News notícia e informação à sua disposição apresentação Bruno Rádio funcionando número na próxima